Você mulher, essa bênção, essa homenagem do Filho e do Deus vivo. Pode ficar em pé, dançar, sabe? Você quiser. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, Tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela, Quem Tu és? Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta rocha, Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A rocha inabalável, Outro igual não há, Igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus. Curando os enfermos, livrando os cativos, Era chegado o reino de Deus. Fui humilhado, crucificado, Tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que Tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela, Teu Espírito me revela, Quem Tu és? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta rocha, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. A rocha inabalável, Outro igual não há. Sim, Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E sobre esta rocha, Tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Rocha inabalável, Outro igual não há. Te adoramos Jesus, Rocha da nossa salvação. Oh Jesus, Rocha da nossa salvação, Te adoramos Jesus. Aleluia! Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Tchau, tchau.